A oposição húngara denuncia aquela que já é chamada de Constituição Orban. O projeto do primeiro-ministro ultraconservador, Viktor Orban, foi adotado sem surpresas pela maioria parlamentar esta segunda-feira. Os socialistas e ecologistas boicotaram a votação e a extrema-direita manifestou-se contra. A nova Constituição faz referências a Deus, ao cristianismo e à família tradicional. Os opositores falam de discriminação relativamente aos não cristãos e homossexuais e estimam que se caminha para a interdição do aborto. Enquanto a votação decorria, a oposição juntou-se numa reunião de protesto onde participou o ex-primeiro-ministro socialista, Ferenc Durcani. E como a cor do partido no poder é laranja, houve quem mostrasse o descontentamento geral com este simples gesto.